Em início aqui em plenário, a reunião extraordinária que acabou de ser aberta pelo presidente Agostinho Padruz, que está remotamente presidindo esta reunião. Neste momento, o deputado Gustavo Santana faz a leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar esta leitura. Nesta pauta de hoje, há quatro PECs, 22 projetos de deputados e um projeto Tribunal de Justiça. Vamos acompanhar então os trabalhos ao vivo do plenário da Assembleia. Os deputados Betinho Pinto Coelho, Bruno Enga, Cláudio Pimenta, Celinho Sintrocel, Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Sandro, a deputada Sheila, os deputados Eli Grilo, Dorgal Andrade, doutor Jean Freire, doutor Paulo, Elismar Prado, Fábio Avelar, Gil Pereira, Guilherme da Cunha, Gustavo Mito, Gustavo Alandares, Elita Arquino, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, deputada Laura Serrano, deputado Leandro Genaro, as deputadas Leninha, Marília Campos, os deputados Mário Henrique Caixa, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Oswaldo Lopes, professor Cleito, professor Ineu, professor Wendel Mesquita, a deputada Rosângelas Reis, os deputados Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Tiago Cotto, Ulisses Gomes, Vigílio Guimarães, Zé Reis, o deputado Sargento Rodrigues, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada delegada Sheila, segunda secretária ad hoc, leia a correspondência constante nos ofícios nº 533, 534, 2020, encaminhando o projeto de lei nº 2308, 2020, e proposta de substitutivo ao projeto de lei complementar nº 47, 2020, respectivamente. O presidente do Tribunal de Justiça, a seguir a presidência em atenção à solicitação do deputado Augustinho Patrus, determina que seja feito um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelo falecimento do ex-deputado estadual Leonardo Moreira. Após a homenagem póstuma, o presidente passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os requerimentos nº 6.719 a 6.745, 6.747 a 6.750, 6.752 a 6.754, 6.781, 6.815, 6.826, 6.926, 6.969, 6.972 a 7.010, 7.013 a 7.033, 7.041 e 7.047 a 7.051 barra 2020, deixando de ser recebidos nos termos do inciso 3 do artigo 173 do Regimento Interno dos Requerimentos, nº 7.011 e 7.012 barra 2020. São também encaminhados à presidência as comunicações das Comissões de Esportes, Transportes e Segurança Pública. E o deputado Sábio Souza Cruz proferem discurso aos deputados Cristiano Silveira, Sargento Rodrigues, a deputada Andréa de Jesus, o deputado Bartô. Não havendo outros oradores inscritos, passa para a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, no momento em que o presidente profere a decisão e determinação da anexação do projeto de lei nº 2.565 barra 2015, projeto de lei nº 2.773 barra 2020, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa do governador do Estado. Informo ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números, 6.724, 6.726, 6.742, 6.743, 6.748, 6.749, 6.754, 6.928, 6.931, 6.937, 6.940, 6.952, 6.954 a 6.956, 6.958 a 6.960, 6.962, 6.963, 6.965, 6.969, 6.973, 6.965, 6.969, 6.973, 6.972, 6.977, 6.978, 6.981, 6.982, 6.994, 6.995, 6.999 a 7.001, 7.003, 7.006, 7.013, 7.017 a 7.027 e 7.029 a 7.033 barra 2020. E da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas pelas Comissões de Esporte, de Transporte e de Segurança Pública. Isto posto à Presidência verifica de plano de inexistência de coro para a continuação dos trabalhos. Incerra-se a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 2, às 10 horas, e para especial também de amanhã, às 17 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária da mesma data, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. A Presidência esclarece que esta reunião será realizada nos termos da deliberação da mesa, número 2.755, de 2020, e do Regimento Interno da Casa, observando-se as seguintes diretrizes. As deputadas e os deputados devem usar exclusivamente a plataforma Sileges para registro de presença, inclusive para recomposição de coro. Os parlamentares podem discutir as proposições constantes na pauta, devendo, para tanto, se inscrever exclusivamente pela plataforma Sileges, na aba Reuniões barra Plenário. As inscrições para discussão serão preservadas para as reuniões subsequentes até o encerramento da discussão. Será admitido à parte na discussão. Para fazer ou à parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente, à parte. Os parlamentares poderão encaminhar a votação das proposições constantes na pauta, pelo prazo de 10 minutos, de acordo com os termos do artigo 264 do Regimento Interno. Para tanto, devem se inscrever exclusivamente pela plataforma Sileges, na aba Reuniões barra Plenário. Não será admitido à parte no encaminhamento de votação, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 162 do Regimento Interno. A matéria será submetida à votação pela plataforma Sileges. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever exclusivamente na plataforma Sileges, também na aba Reuniões barra Plenário. Será concedida a palavra somente após o término de todas as votações. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito. E, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a primeira fase da segunda parte da reunião, com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Discussão em turno único da indicação número 12 de 2020, feita pelo governador do Estado, de Antônio Claré de Oliveira Júnior, para o cargo de diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, Arçá-MG. A comissão especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Com a palavra, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, há indicação. Em votação. Nesse momento, os deputados apreciam uma indicação feita pelo governador do Estado, do nome de Antônio Claré de Oliveira Júnior, para o cargo de diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, a Arçai. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa é a segunda chamada de votação dos parlamentares para a indicação feita pelo governador do Estado, do nome de Antônio Claré de Oliveira Júnior, para o cargo de diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, a Arçai-MG. Lembrando que, para que a indicação chegue ao plenário, é montada uma comissão especial que faz uma oitiva da pessoa indicada. A pessoa indicada é ouvida, apresenta todos os planos que pretende executar na Agência Reguladora e também tem esse nome aprovado por essa comissão especial para que ela chegue ao plenário e os parlamentares apreciem nas duas votações. Essa é a segunda votação da indicação de Romeu Zema para a Arçai. Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovada a indicação. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Vem à mesa requerimento do deputado Arley Santiago solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei número 2089, de 2020, seja apreciado em primeiro lugar. Em votação o requerimento. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação. O que os parlamentares apreciam neste momento é um requerimento, um pedido do deputado Arley Santiago para que o projeto dele, que está na pauta em segundo turno, seja apreciado em primeiro lugar. Um projeto sobre a transferência para a União de parte de malha rodoviária de Minas. Ele pede a autorização dos parlamentares para que esse projeto seja apreciado em primeiro lugar na pauta de votações, que hoje tem 22 projetos de autoria dos parlamentares. a presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Legenda Adriana Zanotto Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, houve um voto em branco, portanto está aprovado o requerimento. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2089 de 2020 do deputado Arley Santiago, que dispõe sobre a transferência para a União de parte da malha rodoviária que especifica sobre jurisdição estadual e da outras providências. A comissão de transporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo, na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto salve-emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. Em votação. Esta é a primeira votação dos parlamentares em relação ao projeto 2089 de 2020, que está em segundo turno do deputado Arley Santiago. Ele diz respeito à transferência para a União de parte da malha rodoviária estadual. O trecho em questão é parte da BR-135, no norte do estado, entre os municípios de Itacarambi e Manga. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa é a segunda chamada de votação dos parlamentares em relação ao projeto de lei 2089 de 2020, que está em segundo turno. Ele é do deputado Arley Santiago e trata da transferência para a União de uma malha rodoviária estadual que está no trecho da BR-135, no norte do estado, entre Itacarambi e Manga. Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Agora os parlamentares apreciam uma emenda, uma alteração que foi feita ao longo da tramitação. Essa emenda número 1, ela tira o artigo 3º do texto, esse artigo condicionava a transferência do trecho a ato do Poder Executivo Federal. Isso foi suprimido, então, por meio dessa alteração dessa emenda número 1, que é o que os parlamentares apreciam. As emendas são apreciadas sempre a parte dos projetos. O projeto original já foi aprovado, que é do deputado Arley Santiago, que transfere um trecho da BR-135 do norte de Minas para a União. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em 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 votação. E aí Votaram sim 61 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovada a emenda número 1 Discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição Número 43 de 2019 do deputado João Leite e outros deputados Que dá nova redação ao inciso 9 do artigo 10 E acrescenta ao parágrafo 5º do artigo 231 da Constituição do Estado Que dispõe sobre o plano de transporte aéreo, aquaviário, rodoviário, ferroviário e rodoviário A comissão especial opina pela aprovação da proposta na forma do vencido em primeiro turno Com a emenda número 1 que apresenta Em discussão a proposta não há oradores inscritos Encerra-se a discussão A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges Em votação a proposta salvo emenda Em votação Esta proposta de emenda à Constituição Número 43 de 2019 está em segundo turno É do deputado João Leite e outros parlamentares E trata do plano estratégico de transportes e de ações para estimular a revitalização do sistema ferroviário do Estado A proposta altera dois pontos da Constituição Uma delas institui o plano mineiro de desenvolvimento integrado E institui no plano mineiro as diretrizes para a criação de um plano estratégico de transportes Que deve conter a programação de investimentos para o prazo mínimo de 15 anos Os princípios que vão reger o plano são integração eficiente entre os modais de transporte Eficiência econômica, sustentabilidade ambiental, entre outros A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação Além de prever no plano mineiro de desenvolvimento integrado As diretrizes para a criação de um plano estratégico de transportes Outra alteração proposta por essa emenda É que tem o propósito de permitir que a iniciativa privada também incremente a participação do setor ferroviário Ou seja, não só o setor público, mas também a iniciativa privada Lembrando que esta proposta de emenda à Constituição Pretende estabelecer o plano estratégico de transportes e de ações Para estimular a revitalização do sistema ferroviário do Estado principalmente E que ele tenha prazo de investimento de no mínimo 15 anos Votaram sim 64 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovada a proposta salve emenda Em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação Em votação A comissão especial criada para analisar a proposta de emenda à Constituição número 43 Opinou pela aprovação da proposta com essa emenda Essa alteração que inclui exclusivamente para o transporte ferroviário A modalidade permissão entre aquelas possíveis de exploração indireta pelo Estado A permissão pretende facilitar e induzir o investimento privado em ferrovias A proposta mantém o texto da Constituição inalterado em relação aos transportes aquaviário e rodoviário No ferroviário, dentro do território mineiro Estipula que poderá haver exploração via concessão, permissão ou autorização A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação A presidência vai proceder à proposta com essa emenda A presidência vai proceder à proposta com essa emenda Votaram sim 64 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto, está aprovada a emenda número 1 A presidência interrompe os trabalhos por tempo indeterminado para entendimentos Estão suspensos os nossos trabalhos Portanto, foram suspensos os trabalhos neste momento no plenário da Assembleia para entendimentos em relação à continuidade da votação da pauta de hoje Na pauta de hoje, lembrando, há 22 projetos parlamentares, um do Tribunal de Justiça, quatro propostas de emendas à Constituição e ainda uma indicação Já foi aprovada essa indicação de Antônio Clareide Oliveira Júnior para o cargo de diretor-geral da Arçai, que é a agência reguladora de serviços Continuidade dos trabalhos, a próxima, um projeto em análise, uma proposta de emenda à Constituição número 52 Vamos acompanhar O ato das disposições constitucionais transitórias A comissão especial opina pela aprovação da proposta na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 que apresenta Em discussão à proposta, não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado, pelo prazo de 10 minutos, deputado Cássio Soares Muito bom dia, nobres deputados, deputadas, população mineira Especialmente aqueles moradores dos municípios banhados pelo Lago de Furnas e Lago de Peixoto Nas regiões centro-oeste, sul e sudeste do nosso estado de Minas Gerais Há algum tempo, nós já estamos percebendo os prejuízos que o nosso estado de Minas Gerais Vem enfrentando com o descaso do governo federal Quanto a sua política de geração de energia para o nosso país Aproveitando da condição de Minas Gerais ser conhecida como a caixa d'água do Brasil Pelas bacias hidrográficas que cortam o nosso estado Para poder utilizar da geração da energia hidrelétrica Em que pese essa geração de energia trazer grandes danos e grandes prejuízos Para os municípios banhados pelo Lago de Furnas e pelo Lago de Peixoto Hoje nós temos uma diversidade muito grande da utilização dessas águas Não mais apenas a questão de geração de energia hidrelétrica Hoje nós temos a importância das águas desses lagos Quanto a geração de emprego e renda na exploração sustentável do nosso turismo Que hoje representa já uma boa parcela da nossa economia local Essas águas também servem para poder irrigar a agricultura Abastecer a pecuária e sobretudo também abastecer vidas humanas Abastecendo municípios com as nossas águas Quando da concepção de furnas centrais elétricas E a construção das nossas hidrelétricas Nós tivemos muitas áreas produtivas inundadas Ou seja, os prejuízos foram danosos e foram consideráveis E agora, pela falta da política pública federal De uma ampliação e uma diversidade na matriz energética do nosso país Nós estamos vendo as nossas águas irem embora E é por isso que Minas Gerais está levantando a sua voz E cobrando que nos é de direito Especialmente com uma participação muito bem-vinda Da comunidade civil organizada Nós temos hoje os grupos Profurnas 762 Nós temos o grupo Todos por Furnas e Peixoto Todos por Furnas Enfim, são pessoas abdicadas Que têm o interesse de defender O nosso estado de Minas Gerais As nossas riquezas naturais E é por isso que quando o professor Clayton Fez a proposição desta PEC PEC 52 Que também sou signatário Juntamente com boa parcela dos deputados e deputadas Nós estamos defendendo o tombamento dos nossos lagos Tudo isso para mostrar para o governo federal Que Minas levanta a sua voz E faz exigir o que nos é de direito Deixo claro aqui, nobres colegas, deputados e deputadas Esta PEC por si só Não resolverá todo o problema Caso o governo federal Não tenha responsabilidade E a sensibilidade de perceber Que Minas Gerais Merece respeito A ONS A ANA Ministério das Minas e Energias Continuarão trabalhando Sem respeitar Minas Gerais Assim como estamos percebendo Que nos últimos tempos Nós estamos com cotas cada vez menores Para todos terem conhecimento Na data de ontem A medição do Lago de Furnas Era a cota 754,36 Do nível do mar Metros do nível do mar O que representa Um volume de 15,7% Da capacidade Do nosso lago E o Lago de Peixoto Uma cota 658,04 Que representa 32% Da cota E recentemente De forma impressionante Incabível Nós percebemos As comportas da usina De Mascarenhas de Moraes Abertas Jorrando água Para as bacias Para os lagos Seguintes Sem ao menos Estar gerando energia Algo de estranho Tem nessas condições Todas Nós temos aqui Alguns representantes Dos nossos movimentos Que de forma Muito aguerrida Tem demonstrado A organização Da nossa sociedade civil Diante Diante disso tudo Meu caro presidente Agostinho Como relator Da PEC 52 E agradecendo A confiança Dos colegas Eu apresentei Para ser favorável A PEC 52 De 2020 Para que possamos Através dela Ter mais um mecanismo De pressão Junto ao governo federal E aos órgãos Que delimitam Os limites De utilização Das águas Repito Operador nacional Do sistema Agência nacional Das águas Ministério de Minas E energia E dessa forma Nós vamos defendendo O nosso estado De Minas Gerais Assim como Nos foi confiado Essa responsabilidade Por toda a população mineira De resto Esclareço Que acatei A emenda proposta Pelo deputado Guilherme da Cunha Por ser uma emenda Que não traz Nenhum tipo De prejuízo Para o objetivo Final E maior Da nossa PEC 52 Muito pelo contrário A emenda Asegura A condição De abastecimento De água Aos municípios Pois Ao contrário Se não fosse A emenda Nós correríamos O risco De Quando os lagos Estiverem abaixo Do nível 762 O de Furnas E 663 O de Peixoto Nós correríamos O risco De os municípios Que utilizam Das águas Desses lagos Para abastecimento Da população Ficarem impossibilitados E impedidos Por força Constitucional De retirar Uma gota D'água Dos lagos Para abastecimento Humano Sendo assim Eu encaminho Favoravelmente A PEC A votação Dos nobres Colegas Deputados E deputadas Para que a gente Faça cumprir O nosso dever De defensor Da população mineira Do nosso estado De Minas Gerais Meu muito obrigado Senhor presidente Obrigado Deputado Cássio Soares Cumprimentando A vossa excelência Pelo brilhante trabalho Como relator Desta importante Proposta De emenda A constituição Passamos agora A palavra Para encaminhar A votação Pelo prazo De dez minutos Deputado Ulisses Gomes Com a palavra Deputado Ulisses Gomes Bom dia Presidente Agostinho Espero que a vossa excelência Esteja bem Deputados Deputadas Estou aqui hoje Presidente Na cidade de fama Em frente ao lago De Furnas Queria compartilhar A todos que acompanham A situação Do lago Que a mesa Atrás Estava com a medição Próxima Que é onde A gente está Na divisa E hoje A gente está Vendo Quanto lago Ali Ao lado Daquela embarcação Você já começa A ver ruínas Das casas Antigas De Furnas Para ver Como que Abaixou O nível Porque quando a gente Fala Da cota 763 Da cota De Peixoto 663 752 Seja qual cota For As pessoas Que não vivem Aqui Não convivem Não tem a dimensão Eu fiz questão De poder estar aqui Em fama hoje Poder mostrar Para aqueles E aquelas Que não conhecem A realidade O que significa Isso Quando não há Um controle Uma posição Do governo Controle das agências Reguladoras E uma legislação Que garanta Essa cota Mínima A população Que vive E depende Do lago De Furnas É muito prejudicado O que acontece Hoje É que o lago Está servindo Única Exclusivamente Para a geração De energia Na lógica Das agências Reguladoras E do governo Federal Eu estou aqui Ao lado do prefeito De fama Cantarelli Junto com O atual Vice-prefeito eleito O Alexandre Que Estavam compartilhando Comigo aqui Presidente A dificuldade Das pessoas Que vivem Ao entorno Do lago De Furnas Que dependem Do turismo Dependem Da pesca Que dependem Da água Do lago De Furnas Sobreviverem Hoje Com essa situação Por isso A legislação É muito clara Que o lago Deve servir Como a água Do lago Para o seu uso Múltiplo O que é o uso Múltiplo? É garantir Que ele não sirva Única Exclusivamente Para a geração De energia Mas Para a sobrevivência De todos Principalmente Aqueles Que há Mais de 60 anos Perderam Aqui Suas casas E que já Sofreram Ao longo Dos anos Por essa mudança E se adaptaram E começaram A viver Ao entorno Do lago E quando o governo Não controla Essa cota Acontece isso aqui Não tem como As pessoas Sobreviverem Estou aqui Num restaurante Que tinha Na beira O lago Hoje não tem Hoje tem lama Então é disso Tudo que nós Estamos falando Além de tantas Outras Tantas outras Experiências Compartilhadas Por outros deputados O deputado Cássio compartilhou Um pouco Da sua luta Do seu relatório Brilhante Que eu quero Parabenizá-lo Assim como todos Os membros Da comissão Que eu tive a oportunidade De fazer parte Os deputados Que apresentaram Toda essa proposta Da PEC E eu não poderia Deixar de registrar Nesta oportunidade Na presença Aqui em fama Compartilhando Junto com o prefeito Com o vice-prefeito Mas sobretudo mostrando Para todos Que nos acompanham Nessa manhã O que nós estamos falando O que significa A baixa Do lago de Furnas E denunciar O que nós vimos Nesse final de semana Mais uma vez O deputado Cássio registrando Ontem eu tive a oportunidade De fazer isso Na comissão Especial O que aconteceu Esse final de semana No lago de Peixoto As oito Com portas abertas Sem estar gerando Energia Jorrando água Fora Então é inadmissível Vivenciarmos isso Hoje Seja no lago de Peixoto Seja no lago de Furnas Sem a gente ter o controle Então a proposta É apresentada Pelo deputado Clayton Do qual todos nós Fomos A maioria dos deputados Da Assembleia Assim como eu tive a oportunidade De ser coautor Apresentando essa emenda E participando da comissão especial Ela é fundamental Porque ela vai garantir Dentro da Constituição mineira Mais um Digamos Mais uma Redundantemente falando Mais uma garantia Para que todos nós Possamos fiscalizar E o lago de Furnas E o lago de Peixoto Tem uma cota mínima Mas vai depender Da mobilização Que o prefeito Está me dizendo aqui Juntando todos os prefeitos Das cidades Ao entorno do lago de Furnas E de Peixoto Que irão no governo federal Vão marcar uma reunião No governo federal Para pressionar O governo federal E as agências reguladoras Para que tenham Esse controle E será papel nosso Da Assembleia também Fiscalizar Que neste momento É uma conquista A aprovação dessa PEC Eu encaminho favoravelmente Mas o controle A fiscalização E a garantia De que o governo federal Possa de fato Manter a cota mínima Para que as pessoas Tenham garantia De sua sobrevivência Econômica No turismo Na pecuária Tudo que depende Do lago de Furnas A gente possa oferecer Esse direito A toda a população Então encaminho favoravelmente Agradeço aqui o prefeito Vice-prefeito Todo o povo Do lago de Furnas Que nos acompanha Nesse momento Parabenizar toda a sociedade Que vem se mobilizando E aos deputados e deputadas Que já mostraram favorável No primeiro turno Eu tenho certeza Que dessa forma Votaremos agora Favoravelmente Aprovando essa PEC Que nos traz mais uma garantia Obrigado Parabéns a todos e a todas Que mantêm nessa luta A certeza que nós vamos Garantir esse direito Do nosso povo Do lago de Furnas Um abraço presidente Muito obrigado Deputado Ulisses Gomes Passaremos agora A palavra Para encaminhar A votação Pelo prazo De dez minutos Ao deputado Guilherme Da Cunha Com a palavra Pelo prazo De dez minutos Deputado Guilherme Da Cunha Bom dia Bom dia senhor presidente Bom dia Bom dia colegas Bom dia também A toda a população Que nos acompanha Com bastante interesse Um justo interesse No debate dessa PEC Tão importante Para o estado de Minas Gerais E faço questão De saudar especialmente Os moradores da região Ativistas Com quem tive bastante Contato nos últimos dias E que acompanham Aqui em plenário Bem Senhor presidente Colegas Na votação De primeiro turno Dessa proposta De emenda à constituição Eu fui o único parlamentar A votar contra Por razões técnicas E recebi desde então Uma chuva de críticas Na verdade De xingamentos Vindos Em sua grande maioria De grupos organizados Da própria região Dos lagos De Furnas E de Peixoto Muitas Ameaças Eu diria Ou pelo menos Barganhas De Cunha eleitoral Dizendo que Nunca mais votariam em mim Que eu não seria reeleito Que eu perdi o voto deles E gostaria de dizer Que de todos esses xingamentos De todas essas barganhas Elas não moveram Um único milímetro A minha convicção De buscar fazer O que é o certo Nesse projeto E em toda a minha atuação Como parlamentar A política requer coragem Da gente Coragem de se tornar impopular Coragem de perder voto Coragem para a gente seguir O que as nossas convicções E as informações técnicas Nos indicam Em cada votação Para cumprir uma missão maior De De fato Ajudar a resolver Problemas da população Com as leis Que a gente aprova E ao mesmo tempo Ter a cautela De não gerar Mais problemas Para a população Com efeitos Imprevistos Ou indesejáveis Das mesmas leis Que a gente aprova E eu via nessa PEC Uma pouca efetividade No sentido de resolver O problema da população De fato Porque enxergo Que ela vai ser descumprida Sendo muito franco Essa PEC vai ser descumprida Pelo operador Da usina Das usinas Porque o rio grande No qual estão Estão situados Os lagos É um rio federal Por força do artigo 20 Inciso 3 A constituição Da república Mas independente disso A gente está aqui Buscando soluções E queira ou não A aprovação da PEC É uma forma De pressionarmos Ainda que pressionarmos O governo federal Para que Esteja atento As necessidades Da região Mas eu via também No texto De primeiro turno Dessa PEC Um risco muito grande Da gente gerar Novos problemas Com a sua aprovação Problemas seríssimos Problemas que poderiam Colocar em risco O abastecimento De água Em mais de 40 Cidades mineiras E por uma simples razão O texto original Da PEC Ele previa apenas Que o nível mínimo Dos lagos Deveria ser 7,62 Para Furnas 6,63 Para Peixoto E a constituição Ela prevalece Sobre qualquer outra norma Ela é mais forte Que qualquer outra norma Ela prevalece Inclusive Sobre a lei federal De recursos hídricos A constituição É hierarcamente superior E na necessidade De se atingir Os limites De 7,62 6,63 Qualquer uso Que retire água Não apenas Dos lagos Mas de toda A bacia do Rio Grande Desde o início Dela Poderia se tornar Inconstitucional Permitir que Vertesse água Das usinas Passando ou não Pelas turbinas Geradoras Poderia se tornar Inconstitucional E eu enxerguei Nessa possibilidade Um risco Muito grande Que a gente Poderia trabalhar Aqui dentro Para evitar Em razão disso Mergulhei na matéria E conversei Com outros ativistas Outras pessoas Engajadas da região Que essas Estiveram junto comigo Para buscar soluções Trocando argumentos E argumentos sim Me ajudam a me mover Da minha posição inicial Argumentos me ajudam A formar minha convicção E argumentos foram apresentados A partir dos argumentos Formulei a emenda Que agora segue Para votação Juntamente com a PEC E o que diz Essa emenda A emenda A apenas ressalva Que ainda que O nível dos lagos Esteja abaixo Do mínimo Estabelecido na PEC A água poderá Continuar Sendo utilizada Para consumo humano Dessedentação animal Agricultura Basicamente A gente está querendo Que na busca De subir o nível Dos lagos A gente não faça As pessoas passarem Sede Isso é muito grave E a solução Que teria Para Bem Não precisa da emenda Já tem na lei federal De recursos hídricos Esquece Constituição prevalece Sobre lei Ela é necessária E ela é necessária Justamente Para evitar Um problema social Muito mais severo Muito mais grave Para muito mais pessoas Porque as cidades Que fazem captação Da bacia do Rio Grande Se estendem Desde Barbacena Até Alfenas Todas elas fazem Captação da bacia do Rio Grande Para evitar um problema Para toda essa população Em Minas Gerais A emenda é necessária E ela é justa E eu sou muito grato Muito grato mesmo Ao deputado Casso Soares Relator Da PEC Na comissão especial Em segundo turno Que mesmo já estando Em uma posição vencedora Tendo a certeza Que a PEC Seria aprovada Esteve aberto A ouvir os argumentos Da mesma maneira Que eu estive Quando conversei Com os ativistas Com os especialistas Em direito constitucional E ouvindo os argumentos E se sensibilizando Com eles Ele acatou a emenda Colocou-a Para apreciação Da comissão E a emenda Foi aplaudida Pelo autor da PEC Deputado professor Clayton Foi um momento Que me deixou Bastante satisfeito De perceber Que mesmo Quando há divergência Ainda há espaço Para troca de ideias Neste parlamento E que da troca de ideias A gente pode buscar Resultados melhores Para a população Senhor presidente Caros colegas Eu sigo na minha convicção De que a PEC Em sua essência É inconstitucional Por tratar de um Rio Que é federal Devo votar ainda Contrário Em razão dessa convicção Mas Agora com a certeza Com a certeza De que Com a emenda Ela pelo menos Não vai produzir Efeitos negativos Justamente Para a população Que visa proteger Que a gente Que a gente vai Que a gente vai Continuar deixando água Seguir para as torneiras Que a gente vai Continuar deixando água Descedentar os animais E também Impulsionar a agricultura Eu peço aos colegas Que tenham também Que tenham também Essa sensibilidade Que o relator Deputado Casso Soares Teve E que mesmo Já consolidados Na posição vencedora Que eu tenho certeza Se repetirá Pela aprovação Da PEC Estejam atentos A importância De protegermos O consumo humano Dessa água Neste momento Para evitar A necessidade De uma judicialização Futura Para evitar A necessidade De um descumprimento Da norma Para que as pessoas Não vivam Uma tragédia humana Isso sem falar Claro Também na tragédia ambiental Que seria gerada Com o fechamento completo Das represas De Furnas e de Peixoto E com o secamento Da calha do Rio Grande A jusante delas Se a gente está Preocupado Com o impacto ambiental Disso E devemos estar É algo a se considerar Que o fechamento completo Vai provocar O secamento da calha Com a morte De não sei quantos animais Mas todos milhares De elementos Da flora brasileira Colegas Presidente Eu solicito Então Que votem Favoravelmente A emenda Número 1 Que está Em apreciação Juntamente com a PEC 52 Para que a gente Possa dar Essa segurança E tranquilidade Ao povo mineiro De que não faltará Água Nas suas casas Em razão De uma legislação Eventualmente Descuidada Que possamos aprovar Nessa casa Muito obrigado Muito obrigado Deputado Guilherme da Cunha Passamos agora A palavra Ao deputado Duarte Bechir Que terá o prazo De 10 minutos Para encaminhar A votação Portanto Com a palavra Deputado Duarte Bechir Presidente Deputado Agostinho Patrus É muito bom Ver Vossa Excelência Aí Bem E tratando E breve Assim como eu Retornará Aos trabalhos Mesmo daí Se comprometendo Com o compromisso De estar Dirigindo os trabalhos Quero cumprimentar A vossa excelência Em nome Do qual Eu saúdo Os demais Pares Dessa casa Senhor presidente Senhoras e senhores Deputados A minha história Com o Lago De Furnas Ela tem Semelhança Com alguns Membros do Legislativo Mineiro Eu tive A oportunidade De ser prefeito Em Campo Belo De 2001 A 2004 Já tinha sido Vereador De 93 A 96 E coube A mim Receber Eu quero aqui Contar um pouco Dessa história Para nós chegarmos Ao dia de hoje O candidato À época O presidente Lula Ele estava fazendo A sua caravana E quando ele foi Visitar o Lago De Furnas Eu era da direção Não coube a mim Dirigir aquela reunião E dissemos a ele Do propósito Do sofrimento Dos prefeitos 33 municípios Que precisariam Abrir um diálogo Com o governo federal Para melhor Distribuição Dos roitos Porque os municípios Afetados Só dois Recebiam Um recurso maior Na produção Na geração E os demais Tinham pequenas Cotas de participação Mas tinham também Terras alagadas E a história Nossa Com Furnas Eu nasci Em Cristais Que também É terra Que foi comprometida Com o alagamento A história É muito fácil Vocês entenderem O porquê Que nós estamos Aqui discutindo Hoje E para mim E para mim Que fui vereador Prefeito Porque naquela época 65 Nós não tínhamos Agricultura Em terras Em terras que não Férteis Hoje você vê o triângulo Você tem o melhoramento Da terra Você tem o adubo Você tem o preparo Hoje você planta tudo Em qualquer lugar E nasce Onde não se plantava Em 65 Hoje já planta Então houve fazendeiros Que tiraram a própria vida Porque não viram Mais expectativa Adiante Depois que A água de furnas Inundou Especialmente Unicamente As terras Férteis Produtivas 65 Veio Inundou E nosso sul De Minas Os municípios Banhados Começaram a buscar Alternativas Que o lago Poderia propiciar A esses municípios E aí Veio O turismo Olha gente O turismo Vai ser a nossa Alternativa Criaram Inúmeros Empreendimentos Turísticos Clubes Ao longo Do lago De furnas Se investiu Muito Eu tinha Uma propriedade Berana Ponte Boa Esperança Nós tínhamos Um rancho Pequeno Já fui proprietário E vira e mexe A água ia embora Nós guardávamos Os barcos A água Ina embora E distante A nossa luta Era para que Nós tivéssemos A garantia De que a água O sofrimento Os empreendimentos Da nossa região Fossem garantidos Prioritariamente Do que São Paulo Onde a água Do lago Passava do lado Não turbinava Mas ia abastecer E ajudar o estado De São Paulo Que lá tinha navegação E lá tinha outras Hidroelétricas Que precisavam Da nossa água Então nós temos A responsabilidade De furnas De ajudar Outras hidroelétricas Outro estado Jogando a nossa água Fora Ela passa do lado Doutor Jean Não é turbinada Não é industrializada Deputada Beatriz E vai ajudar São Paulo E a nossa briga Sempre foi Junto com o governo federal Nós temos a foto Do nosso gabinete Está lá o deputado Odair Cunha Primeiro mandato Recém-chegado A Câmara Federal O presidente de Furnas O presidente Lula O já falecido Nosso saudoso Maurinho Que era prefeito De Varginha Zé Rogério Prefeito de Guapé Nós éramos Uns 15 prefeitos E o presidente Lula nos recebeu Em 2003 Tinha um projeto De lei Que redefinia Os valores Era de autoria De um deputado federal Chico da Princesa E nós lutamos muito E continuamos a lutar E para chegar No dia de hoje Aqui Eu tive que contar Essa nossa história Eu como município Lindeiro do Lago Como pessoa interessada Eu não tenho A mínima condição De votar contra a PEC Entendendo Com os colegas Deputados aqui Liguei ao professor Cleito O autor Olha Está surgindo Uma emenda Cleito Que assegura Que prioritariamente Não será obedecida A cota mínima Que nós queremos Se faltar água Na cidade Para o povo beber Se faltar água Na agricultura Para se ter o trabalho O alimento E preservando Todas as ortogas É existente Quem já tem o direito Você não tira Então em síntese A emenda Do deputado Guilherme Ela pode Na opinião do professor Porque parecer inócuo Aqui já está Segurado Mas a emenda Do Guilherme Se ela já tem Uma segurança Em outra instância Ela nos dá Aqui na Assembleia A garantia De que nós queremos A cota Mas nós queremos Também A segurar a água Para a população A água Para a agricultura E as ortogas Existentes Que não tem como Você cortar Então eu quero Aqui Novamente dizer Eu tenho Interesse Na aprovação Da PEC Faria Quantos discursos Fossem necessários Para que fosse Mantida a cota mínima Mas assegurando Que se Se Falta água Para o consumo humano Não tem como Brigar Pela cota Não existe Eu chegar Como deputado Vocês da cidade Tal vão ficar Sem água Porque nós Criamos uma lei Que não deixa Abastecer vocês Para manter O nível do lago Senhores produtores Não terão água Para cuidar Das plantações Porque nós Fizemos uma lei Na Assembleia Que garante Que a água Vai ser só Para o turismo Para manter E aqueles Que já tem Hortoga Também Nós Não temos A capacidade Não podemos Nós Criar uma lei Que retira Direitos assegurados Como é As hortógrafas Que já existem Hoje Então Senhoras e senhores Eu quero aqui Dizer Com todas As letras Professor Clayton Parabenizá-lo Pela iniciativa De trazer Esse tema Da propositura Da PEC 52 E dizer Que tem Todo O meu Apoio E dizer Que o Guilherme Deputado Guilherme Com a sua Ação Ela pode até Parecer Inocua Mas Um ditado Que nós Temos O conhecimento Popular O dito popular O que abunda Não prejudica O que vier Para somar Não traz Nenhum Problema Então Deputado Duarte Bechira Encaminha Senhoras e senhores Favorável A PEC 52 De autoria Do iluso Deputado Professor Clayton Da nossa querida Varginha Mas também Indica Favorável A emenda Do deputado Guilherme Da Cunha Que propõe Asegurar Direitos E que é Na minha visão Um excelente Caminho Para que a gente Defina O que nós Queremos Do nosso Lago de Funas Parabenizo Mais uma vez O deputado Professor Clayton Como da mesma Forma Eu quero Parabenizar O Guilherme Da Cunha E aí Caminhando Para esse último Minuto Senhor presidente Eu tive Como vossa excelência Está Tratando Da saúde Por dez dias Retornando Já Depois de muito Tempo A utilizar A tribuna Dessa casa A gente Sente Que o parlamento Faz falta Na vida Daqueles Que gostam Do debate E voltando Hoje A nossa Primeira participação Numa tribuna E tendo a oportunidade De dirigir Aos nossos pares E a população mineira Eu me sinto Muito reforçado Especialmente Pelo apoio Dos colegas Das orações Que me deram Naquele momento De desconforto E de tristeza Que a gente Passa Uma força Muito grande Então quero Agradecer Carinhosamente As manifestações Por mim recebidas As orações Que me deram Força Para superar E voltar Essa casa Que eu tanto gosto Do trabalho Do parlamento Muito obrigado A todos Presidente Um abraço Melhoras Para a vossa excelência E para os demais Colegas Que assim como eu Estão tratando E breve Estarão de volta Muito obrigado Obrigado Deputado Duarte Bechir Tenho certeza Que para nós Todos seus colegas Também é uma alegria Podermos Vê-lo de volta E com a sua Imensa capacidade De discursar De falar A população mineira Um excelente tribuno Que nós temos na casa Parabéns pelo retorno E nós todos Também estamos Muito felizes Com a volta De vossa excelência Passamos agora A palavra Ao deputado Professor Clayton O deputado Professor Clayton Terá o prazo De dez minutos Para encaminhar A votação Desta importante PEC De sua autoria E demais deputados Com a palavra Deputado Professor Clayton Senhor presidente Aqui é o saúdo Desejando melhoras É na mesma situação A qual eu me encontro Nesse momento Senhores deputados Senhoras deputadas Nós vivemos hoje Um dia histórico Um dia em que nós votamos Algumas proposições Importantíssimas Nessa casa Mas eu queria Fazer uma correção Em relação a uma frase Do colega Que me antecedeu Não é a política Que requer coragem A política Ela requer humildade A vida requer coragem Já dizia Guimarães Rosa Então na política A gente precisa De humildade E de humildade De reconhecer Quando a gente erra Como eu Errei ontem Na comissão especial Acatar A emenda Que foi apresentada Pelo deputado Guilherme da Cunha Até porque eu não tinha O texto em mão O senhor presidente Deputado Duarte Bechir Deputados e deputadas Nós devemos destacar Que o próprio caput Do artigo 84 Que prevê Essa observância Do múltiplo uso Das águas Ele também Foi construído Mediante muitos olhares Estabelecendo ali Que o código nacional De águas Prevê No artigo 1º Seu A sua linha 3 Que no caso De escassez Prevalecerá O consumo humano Vou repetir No caso de escassez Isso é uma lei federal Sempre irá prevalecer O consumo humano Portanto A emenda do deputado Ela é inócua Depois Debruçando sobre o texto Nós percebemos isso Também Tem algo Que é perigoso Na emenda do deputado Que pode trazer Um problema A nossa PEC 52 Quando no artigo 2º O deputado coloca Que fica permitido O escoamento Da água Neles contidos Ou seja Assinando Para Furnas Um cheque em branco Na nossa Constituição Para dar A essa empresa A continuidade Dela Tratar Minas Gerais Da forma Como ela vem sendo Tratada Furnas Tratando o nosso Estado Com todo Descaros Mas eu não quero Ficar aqui Me apegando A essas questões Até porque Me causa estranheza Porque há uma semana Atrás O mesmo deputado Disse que o lago Era para gerar energia E que Essa PEC Traria prejuízo Ao Estado Porque privilegiaria O sul de Minas E de repente O deputado Começa a se preocupar Com a nossa região Eu não conseguia entender De repente O deputado Está preocupado Que vai faltar água Para a população Vai faltar água Para os nossos Animaizinhos Mas ao mesmo tempo Também não conseguia entender Com quais ativistas O deputado Falou Porque eu venho Trazer aqui Deputados E deputado Duarte Bechi Que me antecedeu As vozes Do sul de Minas E as vozes Do sul de Minas Representados Pelos Ativistas Verdadeiros Citados Muito bem Pelo deputado Cásso Soares Todos por Furnas e Peixoto Pro Furnas 762 A Lago Que representa Os 34 municípios Lindeiros Do lado de Furnas Também O nosso Querido Pro Peixoto Que representa Os 10 municípios Lindeiros De Peixoto Manifestaram-se Contrariamente A emenda Que foi apresentada Então Representando As vozes De mais de Um milhão De pessoas Que não querem Essa emenda Eu peço Aos deputados Que votem No texto E votem Contrariamente A emenda Mas Nós estamos aqui É pra falar Da PEC Nesse dia 2 de dezembro Onde No dia 2 de dezembro De 1720 Dom João V Nos separava De São Paulo Criando A capitania De Minas Gerais Senhor presidente Agostinho Patrus O senhor faz história Nesse dia Quando o senhor Atende A essas vozes Que desde 2012 Já estão cansadas De ver as nossas águas Vertendo Das nossas represas Para abastecer São Paulo E eu tenho A plena Certeza Que a aprovação Dessa PEC 52 Ela é um passo Importante Para que mais uma vez Minas Gerais Venha Dizer não A esse descaso Dizer não Para Aquilo que tem sido Feito com as águas Do nosso estado Que tem sido Utilizada Para abastecimento Da hidrovia Tietê Paraná Só pode ter certeza Senhor presidente Que a população Do sul de Minas Gerais Não vai se esquecer Desse gesto Inconfidente Desse gesto De bravura De quem Assumiu Esse texto E o levou Para frente Meu nobre amigo Deputado Cásso Soares Que colocou No texto Da PEC 52 Peixoto Que teve a coragem De incluir O lago De Peixoto Juntamente Com o lago De Furnas A quem eu agradeço Também O brilhante Relatório Que foi feito E quis A providência Que nós Votássemos Essa PEC 52 Exatamente Nesse dia Celebrativo Para nós Nesse dia De autonomia Nesse dia Em que nós Estamos dizendo Para a população De toda Minas Gerais Que lutar Por Furnas E Peixoto É lutar Pela nossa soberania É lutar Pela geração De emprego Renda É lutar Pelo múltiplo uso Das águas E a lutar Por uma política Que deve ser feita Não com coragem Mas deve ser feita Acima de tudo Com muita humildade Essa é a palavra Que deve Nos nortear E é com humildade Que eu peço Botem no texto Rejeitem A emenda Muito obrigado Muito obrigado Deputado Professor Clayton Parabéns Pelas iniciativas Que vossa excelência Tem apresentado Nesta casa Vamos passar agora A palavra Ao deputado Bartô O deputado Bartô Terá o prazo De 10 minutos Para encaminhar A votação Da PEC Número 52 De 2020 Com a palavra Deputado Bartô Presidente Obrigado Pela palavra Caros colegas Ativistas Em prol De Furnas E Peixoto Eu acompanhei Muito bem De perto Essa questão toda Desde o começo Eu tinha uma posição Até contrária A esse projeto No começo Por ter uma visão Um pouco mais Romântica De que As coisas Funcionam Como deveriam funcionar E a verdade É que Em nosso país As coisas Funcionam De acordo Com vontade De alguns E que lei Tem para tudo Contra a lado Você acha Uma para justificar O ponto positivo Enquanto outra Para justificar O ponto negativo Assim sendo A gente começou A perceber Inconsistências Que demonstravam Que as águas Estavam sendo utilizadas De maneira Irresponsável E prejudicando Muito Minas Gerais Dentro das quais Eu destaco Que realmente A gente precisa De um olhar Mais atento Vários estudos Conversar com as pessoas Da região Conversar com técnicos Mas Tem duas questões Que eu falo muito Que já mostro Que tem Caroço Nesse angú Que é O próprio Pessoal Da ONS E da ANA Não conseguirem Justificar Por que Que o lago Não poderia Estar sendo operado Acima Da margem De 762 Então Com isso Ficou Muito claro Que tem Uma coisa Nebulosa Ali por trás E quando A gente Pega E olha Todos os Anos passados Acho que Desde 95 Que eu fiz O levantamento Apenas Três anos A diferença Entre o Pico E o Fundo Do lago Ultrapassou 50% Ou seja O lago Consegue Ser Administrado No intervalo De 50% Do estoque E isso Que me deu A tranquilidade Para poder Ficar A favor Do projeto 762 E com isso Eu continuo Com meu posicionamento Pedindo até Para os colegas Aqui também Votarem a favor Esta PEC Que mostra Que esse lago É importante Para Minas Gerais Com a emenda Do colega Deputado Guilherme da Cunha Apresentado ontem Muitas pessoas Ficaram Sem saber Se aquilo Traria Risco Jurídico Para o Projeto E colocaria Tudo a perder Vi Vários Ativistas Da causa Com receio Perdendo um pouco De esperança E por aí vai Fiz o meu dever De casa Levantei o parecer E vi Que a emenda Do Guilherme da Cunha Não altera em nada O risco Do projeto Pelo contrário É uma emenda Boa Uma emenda Que zela Por mostrar Que também Tem que ter O cuidado Com as pessoas Da região Que se Utilizam Daquelas águas Para o consumo Próprio E com isso Respeitando Que essas pessoas Animais Agricultura Ali da região Continuem Sem problema Nenhum Até porque A gente sabe Que a baixa Das águas Não é por conta Deste consumo E sim Por N questões N teorias Aqui N questões Ligadas até mesmo De interesses Maiores Do que A própria região Sendo assim Eu queria só Dar uma palavra Para os ativistas Que estão nessa causa Estão aguerridos Que eles entendessem Que essa PEC Passando aqui Na Assembleia Ela tem uma Validade jurídica Muito questionável Mas essa PEC Passando aqui Na Assembleia Mostra O posicionamento Da casa Mostra O posicionamento Dos deputados Que estão a favor De isso E que todos nós Estamos com Olhares atentos Ao que está sendo Feito Nessa região Com o Lago de Furnas E Peixoto E assim O recado Fica Muito mais forte A causa Ganha mais força E a gente Espera ver E que aqui Eu peço Para vocês Ativistas Que tenham Algum receio De começar A exigir Também Da nossa Bancada Mineira Federal Para que De fato Resolva A situação Onde há Que deve Se resolver Então gente Resumindo A PEC 52 Realmente Tem uma Tem questões Jurísticas Que são questionáveis Mas aqui Antes de tudo Mostra O interesse De Minas Gerais Através de sua Assembleia Que se Faça Respeito A Região E Utilização Das Águas Daquele Lago E agora Esta etapa Vencida Passa-se A próxima Etapa Que é A briga No âmbito Federal Junto com Nossa Bancada Mineira E nossos Senadores Mineiros Também Obrigado Presidente Muito obrigado Deputado Bartô Solicito As deputadas E os deputados Que acessem A plataforma Do Cileges Porque vamos Passar a votação Da PEC 52 De 2020 Portanto Solicito a todos Que acessem A plataforma Do Cileges Para o início Da votação A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação A proposta Salvo emenda Em votação Os parlamentares Analisam Nesse momento Uma proposta De emenda A Constituição Que está Em segundo turno E que tem Como primeiro Signatário O deputado Professor Cleiton Essa proposta Pretende Incluir A bacia Do Rio Grande E o reservatório De Furnas Entre os bens Tombados Declarados Monumentos Naturais Como uma forma De preservar Os níveis Do lago De Furnas E evitar Prejuízos Para a agricultura Para a piscicultura Especialmente Para o turismo Também Para o abastecimento Humano Ela foi defendida Inclusive Pelos parlamentares Que subiram A tribuna Para dizer Da importância De se preservar O lago Que estaria Sendo O palco De desperdício E falta De definição De cotas Para uso Segundo Denúncia Dos próprios Parlamentares Que falaram Há pouco Na tribuna Encaminhando A votação A presidência Vai proceder A segunda Chamada De votação Em votação Solicito O de Minas E a ideia Da PEC É justamente Preservar Esse patrimônio Como patrimônio Como monumento Natural do Estado E como bens tombados Para que haja Um controle melhor Do uso Da água Nesses locais Água Para Não só Para abastecimento Da população Mas também Com outros fins Como turismo Psicultura E também Agricultura E pecuária Votaram sim 64 Senhoras e senhores Deputados Um deputado Votou não Não houve voto Em branco Portanto Está aprovada A proposta Salve Emenda Em votação A emenda Número 1 Comparecer Pela aprovação Em votação Essa emenda Número 1 Foi apresentada Pelo deputado Guilherme Da Cunha Ao longo Da tramitação Do projeto Ele defendeu Inclusive A emenda Em plenário Hoje Dizendo que Ela vem corrigir Algumas distorções Já que A bacia do Rio Grande Ela pertence A União E portanto Isso daria um tom Inconstitucional Ao projeto Segundo o deputado Por meio Desta emenda Ele garante Que o abastecimento De água O deputado O deputado O deputado Guilherme Da Cunha Que declarou Inclusive Que votou Não Por não acreditar Por essa questão Do Rio Grande Ser da União Defendeu Portanto A aprovação Da PEC Garante Rigação Turismo Pecuária Abastecimento Mesmo Quando houver Nível mínimo A presidência Vai proceder A segunda Chamada De votação Solicita As deputadas E os deputados Que acessem A plataforma Doce Leges Em votação Doce Leges E os deputados Votaram Votaram Vinte e seis Senhoras E senhores Deputados Votaram Não Vinte e quatro Senhoras E senhores Deputados Dois votos Em branco Portanto Está Aprovada A emenda Número Um Discussão Em segundo turno Da proposta De emenda Constituição Número Sessenta E quatro De dois mil e Vinte Do deputado Elita Arquino E outros deputados Que altera o artigo Cento e sessenta e um Da constituição Do estado A comissão especial Opina pela aprovação Da proposta Na forma Do vencido Em primeiro turno Em discussão A proposta Não há oradores Inscritos Encerra-se a discussão Com a palavra Para encaminhar A votação Pelo prazo De dez minutos Deputado Guilherme Da Cunha Para encaminhar A votação Da PEC Sessenta e quatro De dois mil e Vinte Bom dia Bom dia Seu presidente Bom dia Colegas Primeiramente Eu gostaria de agradecer O apoio Daqueles que Sensíveis A segurança Hídrica Na região Perdão Eu gostaria de agradecer Aqueles que Sensíveis A segurança Hídrica Das famílias E das pessoas Que dependem Da água Em toda a bacia Do Rio Grande Votaram A favor Da aprovação Da minha emenda Infelizmente Os resultados Nem sempre São aqueles Que a gente deseja Vi vários deputados Insensíveis A essa questão De maneira Incompreensível Para mim Insensíveis A uma possível Falta de água Nas torneiras Das casas No pasto E no campo É triste Seu presidente Mas é importante Que a gente saiba Também Virar a página E passar a trabalhar As próximas pautas O parlamento É uma constante Uma sucessão De projetos Que demandam Nosso estudo Nossa análise E agora Estamos diante Da proposta De emenda Constituição Número 64 Que é outra Que demanda Aprofundada Análise Primeiramente Senhor presidente Caros colegas Eu tenho certeza Em relação a PEC 52 E a expectativa Orçamentária Senhor presidente 1% é muito pouco 1% é um engessamento Grande demais Para um estado Grande demais Também Como Minas Gerais Muito dinâmico E durante um período De tempo tão longo Porque Queira ou não A gente aprova o orçamento Num ano Para valer Por todo o ano Seguinte Muitas vezes Despesas Que só serão Efetuadas Daqui 12 meses Já estarão Engessadas E esse ano A gente pôde perceber Como Que eventos Muitas vezes Incontroláveis Viram as prioridades De cabeça Para baixo Na verdade A gente já tinha Percebido isso No ano passado Com a tragédia De Brumadinho Que virou Nossas prioridades De cabeça para baixo Logo no início do ano Nesse ano Novamente Com as enchentes Em toda Minas Gerais E depois Com o coronavírus Senhor presidente Eu entendo Que sim O parlamento Precisa Ser mais presente Na formulação E na Fiscalização Orçamentária É importante Que isso aconteça Mas eu entendo Que esse 1% Que tentamos Até o último momento Ampliar para limites Minimamente razoáveis E não foram aceitos Esse 1% É um engessamento Que vai além Da formulação Democrática Do orçamento Que vai além Da participação Do povo Na destinação Dos seus recursos Que vai além Da boa fiscalização Da aplicação Do dinheiro público Esse 1% Engessa um governo Que precisa De um pouco mais Nem é muito Mas um pouco mais De flexibilidade Para atender As demandas De uma população Que é grande Que é dinâmica E que está espalhada Em realidades Muito diversas Senhor presidente Com pesar Eu encaminho O voto Pelo não Porque concordo Muito com a ideia E adoraria Vê-la prosperando No parlamento Mas não tenho Como concordar Com o efeito Prático da ideia Tal qual redigido O engessamento No 1% Esse engessamento Senhor presidente Vai ser suficiente Para que eu faça Nesse momento Um pedido A todos os colegas De que a gente Vote não agora E que a gente Com a mesma presteza Que teve Para tramitar Apreciar em comissões E colocar em plenário Essa PEC A gente coloque outra Com limites melhores Que não engesse Um governo E que permita Que ele trabalhe Pelo bem Da mesma população Que a gente representa E que a gente faça Portanto A correta Aplicação Da ideia Bonita Para que produza Também Resultados Bonitos Seu presidente Sem me alongar Indevidamente Não fazendo uso De todo o meu tempo Cerca de metade dele Mas acredito Que a mensagem Já está transmitida Que a gente Prospere Nessa ideia Com números Mais adequados Seu presidente Neste momento Encaminho pelo não E já faço a sugestão De um novo projeto Com limites melhores Muito obrigado Deputado Guilherme da Cunha Passaremos agora A palavra Ao deputado Eli Tarquini Um dos autores Da proposta De emenda A constituição Número 64 De 2020 Com a palavra Deputado Eli Tarquini Para encaminhar A votação Pelo prazo De 10 minutos Obrigado Eu quero ser breve Mas eu Como sempre Eu tenho uma forma Filosófica De falar E não falo Especificamente Das coisas Nós somos 77 deputados São 77 Pares de olhos Dos órgãos do sentido Integrado Com a nossa capacidade De cognição E também De raciocinar Sobre o bem De todo o povo De Minas Gerais E o representante Mediador De todas as necessidades Existenciais No contexto Das leis Para que seja Cumprido Eu acho Que o presidencialismo Já é muito forte Como ele é muito forte No Brasil Principalmente agora Nós precisamos Sim Aumentar Os nossos Mecanismos De fiscalização Até porque O parlamento Tem aberto mão Às vezes Não na nossa Assim No nosso Assembleia Mas a gente Percebe Que muitas vezes Nós abrimos mão Das nossas Prerrogativas E eu não vejo Que uma ideia Específica E também Às vezes Até partidária Com essa voz Romântica E também Ao mesmo tempo Inteligente Do nosso Guilherme Da Cunha Eu não concordo Com o seu posicionamento A gente tem que ver O mundo Sobre Todas as formas A diversidade Que existe No parlamento É exatamente Para fazer Uma síntese Do todo Então é muito Importante Essa Esse posicionamento Dessa PEC Porque ela dá Fortalece Cada dia mais O poder Legislativo Para que o povo Possa Perceber Que existe Fiscalização Nos bens Do povo Para que todos Possam ter Também Aqui Eu vou voltar Sempre Aquilo que eu bato Justiça social Por isso Peço A todos Os colegas Com a experiência Que nós já temos Do parlamento Nós temos Aumentado As nossas Forças Para fiscalizar Sem Discriminar Ninguém E que os poderes Possam viver Com mais Independência Mas também Não digo Harmônico Mas bem Compreendido Entre si Eu apresentei Essa PEC Que eu acho Que é mais importante A nossa fiscalização E daí sim Sai As legislações Que vai ser Compatível Com a necessidade Do povo Em geral Sem perceber Estratos sociais Sem privilegiar Nenhum poder Mas os poderes São isonômicos Então nós queremos Essa isonomia Sempre Fortalecendo o poder Muito obrigado Peço o apoio De todos os deputados Se possível De acordo Com a sua compreensão Muito obrigado Deputado Elita Quino Cumprimentando A vossa excelência E os demais deputados Pela apresentação De importante proposta De emenda A constituição A presidência Gostaria de retificar O resultado Da votação Da emenda Número 1 A PEC 52 De 2020 26 votos Sim 24 votos Não 2 votos Em branco Portanto está Rejeitada A emenda Número 1 Passaremos agora A votação Do Segundo turno Da proposta Emenda Constituição Número 64 De 2020 Do deputado Elita Quino E demais parlamentares A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Por meio Da plataforma Sileges Solicito aos deputados Que acessem A plataforma Sileges Para a votação Em votação A proposta Os deputados Vão apreciar Agora Em primeira Chamada A proposta De emenda Constituição Número 64 De 2020 Do deputado Elita Quino Inclusive Defendeu a proposta Agora há pouco Falando remotamente Ela restringe A possibilidade De abertura De crédito Suplementar Por meio De decreto A PEC Condiciona A aprovação De projeto De lei De iniciativa Do governador A essa autorização Para abertura De crédito Suplementar Cujo fonte De custeio Seja proveniente De excesso De arrecadação Superior a 1% Da receita Orçamentária Total No mesmo exercício Financeiro A ideia É que no caso De excesso De arrecadação Principalmente Quando se trata De recursos Em montantes Inicialmente Não previstos Pela LOA Que é a lei Orçamentária Anual A sua alocação Passe por análise Do poder legislativo O acesso A plataforma Do Cileges Para votação Da PEC 64 De 2020 A presidência Vai proceder A segunda chamada De votação Em votação Portanto Agora a segunda chamada Dessa PEC Está em segundo turno E que tem como Objetivo Que toda vez Que for aberto Um crédito Suplementar Com excesso De arrecadação Superior a 1% O governador Envia um projeto Para que o poder legislativo Possa analisar Em Minas O poder legislativo Já autoriza Anualmente Por meio Da lei orçamentária O poder executivo Abrir créditos Suplementares Até determinado Limite O objetivo É possibilitar Maior flexibilidade E agilidade Ao governo E também valorizar O papel fiscalizador Do legislativo Mineiro Que teria Que analisar O projeto Do governador Autorizando A abertura De crédito Suplementar Cuja fonte De custeio Seja proveniente De um excesso De arrecadação Superior a 1% Votarão Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados Votaram não Duas senhoras e senhores deputados E duas deputadas e deputados votaram em branco Portanto está aprovada a PEC 64 de 2020 em segundo turno Discussão em primeiro turno da proposta de emenda à constituição número 59 de 2020 do deputado Dorgal Andrada e outros parlamentares que acrescenta a linha 1 ao inciso 1 do artigo 106 E o parágrafo 10 ao artigo 118 ambos da constituição do estado A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresenta A comissão especial opina pela aprovação da proposta da forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça Em discussão à proposta não há oradores inscritos e encerra-se a discussão A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges Em votação substitutivo número 1 em votação Os deputados estão em processo de votação na primeira chamada A presidência informa aos parlamentares ao plenário que teremos reuniões de votação na próxima sexta-feira na parte da manhã, tarde e noite A presidência informa já aos deputados, serão também publicadas as convocações para a próxima sexta-feira, votações no turno da manhã, tarde e noite A presidência informa também aos deputados, serão também publicadas as convocações para a família de direito e haveršia que teremos reuniões de votação da comissão de votação no turno da manhã, tarde e noite e noite e noite e noite e noite A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação, a presidência solicita que os parlamentares acessem a plataforma do Cileges para a votação da PEC 59 de 2020. Essa proposta de emenda à Constituição institui em Minas Gerais um instrumento jurídico da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Inclui entre as competências do Tribunal de Justiça a apreciação desse tipo de recurso. A arguição, conhecido como ADPF, é uma ação jurídica destinada a combater o desrespeito aos conteúdos mais importantes da Constituição quando não houver outro meio para isso, tais como a ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, é a introdução na Constituição mineira deste instrumento jurídico que é chamado de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Votaram sim 62 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovada em primeiro turno o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4031 de 2017, do deputado doutor Jean Freire, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Itamarandiba o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto. Em votação! Em votação! Em votação! Em votação! E aí A presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto em segundo turno é do deputado de autoria do deputado doutor Jean Freire. Ele pede, ele determina que o poder executivo autorize a doação ao município de Itamarandiba um imóvel com área de 12.100 metros quadrados com benfeitorias situadas no distrito de Santo Antônio no município de Itamarandiba. A ideia é que o imóvel seja usado como uma unidade de controle populacional de cães e gatos na cidade. Votaram sim 61, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.362 de 2017, do deputado Gustavo Santana, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Bela Vista de Minas o imóvel que especifica. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto. Em votação! Legenda Adriana Zanotto A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação! Este projeto, que está em segundo turno de autoria do deputado Gustavo Santana, determina que fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Bela Vista de Minas um imóvel com áreas de 3.500 metros quadrados e as respectivas benfeitorias, que está situado no bairro Serrinha, no município de Bela Vista de Minas. A ideia é que ele destina-se à Escola Municipal Bento Augusto. Esse imóvel se reverterá ao patrimônio do Estado se após quatro anos não tiver sido lavrada a escritura pública de doação. votaram sim 60 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto. Passamos agora a discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.491 de 2017 do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itapecerica o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores escritos. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. E em votação. E aí E aí A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação Este projeto de autoria do deputado Fábio Avelar prevê que o executivo doe ao município de Itapecirica um imóvel com área de 2.500 metros quadrados que fica na comunidade de Marilândia A ideia é que esse imóvel seja usado para instalação e funcionamento de um campo de futebol, espaço e de lazer para a comunidade E o município tem um prazo de 5 anos para realizar essa instalação desse campo de futebol se não deve doar novamente o terreno ao executivo Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados não nem branco Portanto, está aprovado o projeto Discussão em segundo turno do projeto de lei número 4.958 de 2018 do deputado Carlos Henrique que autoriza o poder executivo a doar ao município de Pirapetinga os imóveis que especifica A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silegis Em votação o projeto Em votação Silegis Em votação Silegis E aí A presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto deputado Carlos Henrique está em segundo turno. Ele prevê que o executivo autorize a doação de dois imóveis com áreas de 286 metros quadrados e outra com 439 metros quadrados para implantação de serviço de proteção especial à média complexidade do denominado Casa Lar para atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade com direitos violados no município de Pirapetinga. São dois imóveis, portanto, para a instalação de casas lares para atender crianças e adolescentes em Pirapetinga. Votaram sim, 58 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 521 de 2019 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Albertina o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Silégios. Em votação o projeto. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, de 2019, que está em segundo turno, prevê a doação de um imóvel ao município de Albertina. Este imóvel deve ser usado para ampliação e manutenção de um poliesportivo e tem a área de 9.625 metros quadrados. E ele está situado no centro do município de Albertina, deve ser usado para ampliação e manutenção do poliesportivo. E a cidade tem um prazo de cinco anos para dar essa finalidade ao imóvel, senão ele se reverterá ao patrimônio do Estado novamente. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovada o projeto. A presidência suspende por alguns minutos a nossa reunião e voltaremos em breve. Suspenso por alguns minutos os trabalhos no plenário para entendimentos em relação à continuação do projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. Em votação. Obrigado. 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 Votaram sim, 57 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 894 de 2019 do deputado Virgílio Guimarães, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Espinosa o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. Obrigado. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto do deputado Virgílio Guimarães está em segundo turno. Trata-se da doação de um dos imóveis onde está instalada a Prefeitura de Espinosa desde 1924, ocasião da emancipação política administrativa do município, na época compartilhado com a Fazenda de Minas. Atualmente o prédio é utilizado exclusivamente para obrigar a sede administrativa da cidade. E já há um imóvel, são dois imóveis, um deles já foi doado ao município anteriormente e esse então seria o segundo pedido da doação do outro imóvel para a Prefeitura de Espinosa. Votaram sim, 55 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 905 de 2019 do deputado Zé Reis, que estabelece diretrizes para investimento em infraestrutura em regiões afetadas pelas concessões públicas para exploração de rodovias no Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência passa o processo de votação e passa a palavra ao deputado Zé Reis para que o deputado Zé Reis possa encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos. Com a palavra, deputado Zé Reis. Senhor presidente, demais colegas, quero aqui cumprimentar especialmente a Vossa Excelência, assim como eu, diagnosticado do Covid, está aí dedicado, trabalhando. Parabéns, desejando melhoras aí ao senhor e todos os demais colegas e toda a nossa sociedade de Minas Gerais que nesse momento passa por esse diagnóstico. Senhor presidente, o projeto de lei 905, que traz um marco para as concessões para o Estado de Minas Gerais e especialmente para o norte de Minas, para o meu sertão, de onde venho. Nós que estamos sofrendo com os impactos da concessão da BR-100 de Minas Gerais, principalmente na quantidade de propriedades que interliga por vê-lo à nossa capital do norte de Minas, Montes Claros, e lá sofremos um impacto, se você tem ideia, uma carreta carregada lá na cidade de Montalvânia que vem para o Ceasa, aqui em Belo Horizonte, que recorre 763 quilômetros, trazendo uma BR que vai até o Maranhão, até o porto do Maranhão. Isso o nosso deputado John Leite já colocou muito bem. Para quem quer exportar pelo Maranhão, é possível economizar aí oito, dez dias de frete de navio, ou seja, quanto mais barato pode chegar nossos produtos e quanto mais caro possamos vender os nossos produtos. Mas por causa, devido a 30 quilômetros de estrada de chão, que está entre a cidade de Itacarambia, São João dos Missões, a manga, simplesmente nós de Minas não trafega por isso. Ou seja, ficamos com o ônus do pedágio, embora somos favoráveis aos pedágios, mas com preço executivo, com preço compatível com a região, ficamos com o ônus do pedágio e não ficamos sequer com uma bonificação desse benefício, desse investimento, dessa concessão incorrida na região do Norte de Minas. Ou seja, uma carreta que vem duas vezes por semana, paga praticamente R$ 8 mil por mês só de pedágio. Então, ou seja, uma região que já não tem seus índices de evolução financeira, com o pedágio se torna ainda mais fraco, muito mais complicado. E essa lei vem dinamizar, ela vem equalizar, ela vem criar um marco social para que esse recurso, o Estado de Minas receberá R$ 4,2 bilhões dessa concessão. Embora esse investimento, esse recurso é parcelado, mas ele vem para o caixa único e quando ele cai no caixa único, é aquela velha história que já conhecemos desde quando o Estado é Estado, desde quando o poder público é poder público. Há mil e umas prioridades, o dinheiro se esvai, muitas vezes vai para o custeio e o custeio de outras regiões e a região que sofreu a concessão, que sofreu essa interferência, acaba ficando para depois. Ou seja, Montes Claros, tem grandes investimentos, especialmente na região norte, não tem sequer um anel rodoviário para interligar a 135, ou seja, uma carreta com 50 mil quilos tem que entrar dentro da cidade, destruindo as vias vincinais, apropelamentos, acidentes, e sem acesso de uma rodovia, seja de 251 para 135, ou seja, então quero aqui encaminhar, pedir o voto a cada um dos nossos deputados, na pessoa do nosso querido secretário, deputado Cadeuzinho, que eu sei que está junto, juntamente com todos os nossos deputados, votados do norte de Minas, seja Virgílio, inclusive, que tem uma emenda semelhante num projeto dele importantíssimo, mas também todos os demais deputados do nosso grande Estado, porque isso não só atenderá o norte de Minas, mas prova disso é as novas concessões que estão aí chegando, um investimento de mais de 7 bilhões de reais, mais de 7 bilhões de reais, e isso vai permitir que a concessão do nosso sul de Minas, o recurso do nosso sul de Minas de 1,2 bi, nas vias aqui de Pouso Alegre, Itajubá, sejam aplicados no sul de Minas, e não necessariamente essa concessão desse recurso seja aplicado no leste ou no centro-oeste, que, da mesma forma, do triângulo, da mesma forma, enfim, essas 7 novas concessões sejam aplicadas nas suas respectivas regiões. Ou seja, cada um no seu devido lugar, cada região sofrendo as suas intervenções das suas concessões, mas devolvendo dignidade para a nossa gente daquela região que sofreu a concessão. Portanto, meu presidente, quero aqui, mais uma vez, parabenizá-lo pela coragem de trazer esse tema importantíssimo em pauta, em votação de segundo turno, torcendo para que o nosso governador, Zema, na sua sensibilidade, possa, de fato, sancioná-lo e, de fato, o recurso retornar para a sociedade, retornar para a região que sofreu a interferência dos sedágios, que sofreu a interferência da concessão. No mais, conto com o voto de cada um dos nossos deputados, dos nossos companheiros, de todo esse parlamento aqui presente, para que possamos fazer valer as coisas acontecerem por meio da nossa lei, da nossa votação, interferindo de forma direta, lá na melhora da vida do cidadão, que está lá a 500, 600, 800 quilômetros da nossa capital mineira, Belo Horizonte. Parabéns e muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Zé Reis, parabenizando a vossa excelência pelos projetos de lei de qualidade que apresenta nesta casa. Passamos, então, a presidência vai submeter, então, a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o projeto. Em votação. Legenda Adriana Zanotto A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto, deputado Zé Reis, está em segundo turno e ele prevê que o Executivo destine parte das receitas obtidas no trecho rodoviário para obras de pavimentação, conservação da rodovia, construção de pontes, túneis, entre outras intervenções de melhoria. E, principalmente, segundo o próprio deputado disse, que esses investimentos fiquem na região afetada pela concessão de exploração da via. A matéria também traz diretrizes para esses investimentos nessas áreas afetadas pelas concessões públicas para a exploração de rodovias. Os recursos aferidos pelo Estado com a outorga da concessão rodoviária deverão, então, priorizar as obras rodoviárias na região onde situar a rodovia concedida. Este é o pedido do parlamentar, principalmente por meio deste projeto de lei, que agora está sendo votado em segundo turno. Votaram sim 54, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1026 de 2019 do deputado Gustavo Mitri, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Itaúna o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, substitutivo número 1. Em votação! 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto do deputado Gustavo Mitre está em segundo turno e prevê que o executivo doie ao município de Itaúna uma área de 2.242 metros quadrados. Segundo a justificativa do projeto, neste imóvel funciona atualmente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. É um imóvel que até então é cedido pela Secretaria de Estado de Educação desde 1999. E eles reivindicam a doação deste imóvel para que possam ser realizadas melhorias, obras de melhoria e reforma no local. Por isso, eles pedem, solicitam a doação do imóvel para o funcionamento também da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da cidade de Itaúna. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1.182 de 2019 do deputado Neilando Pimenta, que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais a doar ao município de Tioflotone o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silegis. Em votação o projeto. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto do deputado Neilando Pimenta está em segundo turno e pede ao DR, que fica o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DR, autorizaram a doar ao município de Teóflotone um imóvel com área de 220,3 metros quadrados. Este imóvel está situado no bairro São Jacinto, no município de Teóflotone, e a ideia é que ele seja usado para a instalação de via pública. Há também um prazo fixado no projeto de cinco anos para que esse trecho seja usado como via pública, senão ele volta a fazer parte do patrimônio do DR em Minas Gerais. Votaram sim, 57 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto. A presidência suspende por alguns minutos a votação e retornará em breve com a sessão. Repetimos os trabalhos no plenário desta quarta-feira. Os parlamentares dão continuidade à pauta de votação hoje, que tem 22 projetos de deputados sendo analisados. Vamos acompanhar o presidente. A presidência suspende pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. Obrigado. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto em segundo turno de autoria da deputada delegada Sheila visa dar atendimento à solicitação feita pelo município de Elbanque da Câmara que requer a doação de um imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais com área de 1.610 metros quadrados situado no centro da cidade onde funciona há mais de duas décadas a escola municipal Ercília Silva e Melo. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1.373 de 2019 do deputado Raul Belém, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Veríssimo o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Silégios. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. Tchau. Tchau. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto que está em segundo turno e é de autoria do deputado Raul Belém permite que o Estado autorize a doação ao município de Veríssimo um imóvel de 118.979 metros quadrados. Segundo a justificativa do projeto, o presente imóvel pertence ao Estado que tinha por finalidade a construção de casas populares, escola, creche e áreas institucionais. Mas passado o prazo estabelecido na escritura, não foi cumprido com integralidade a este objetivo. Então o município pretende a doação do imóvel para destinar a mesma finalidade que já era constante na escritura, tendo em vista que já está construindo uma escola para atender a população no local. Votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 1699 do deputado João Leite que institui a política de transporte sobre trilhos no Estado e da outras providências. A comissão de transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com a emenda nº 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto, salvo emenda. Em votação. Em votação. Obrigado. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto em segundo turno, o deputado João Leite, ele prevê as ações da política estadual de transporte sobre trilhos. Entre essas ações estão ampliação de investimentos públicos e privados para a implantação de todos os modais de transporte sobre trilhos. Criação de bolsões de estacionamento nas estações de embarque e desembarque para integrar o transporte coletivo individual aos modais de transporte sobre trilhos. E a priorização do transporte sobre trilhos para percursos de média e longa distância. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação. Em votação. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O que os parlamentares votam agora em segunda chamada é a emenda ao projeto de lei 1699 que institui a política estadual de transporte sobre trilhos. Essa emenda faz apenas mudanças na redação do artigo 8, que trata da possibilidade de o Poder Executivo autorizar, por meio de contrato, e que terá prazo determinado a exploração de ferrovias em regime de direito privado. O prazo poderá ter duração de 25 a 99 anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Este projeto, o deputado João Leite diz aos parlamentares durante a tramitação que faz parte de um conjunto de iniciativas em tramitação na Assembleia que devem ajudar a impulsionar o transporte ferroviário em Minas Gerais. Deputado João Leite, que preside a comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1073 de 2015 do deputado Sargento Rodrigues, que acrescenta artigos à lei número 13.772, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade no Estado. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de segurança pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto de lei do deputado Sargento Rodrigues determina que o Estado deverá manter um banco de dados com os registros dos índices de violência e criminalidade em Minas Gerais. Ele recebeu um substitutivo que acrescentou alguns artigos. Entre eles, determina a publicação semestral de um balanço a ser dividido pelas regiões integradas de segurança pública. Este documento deverá trazer o número de portarias, de inquéritos policiais instaurados e concluídos e de registros de eventos de defesa social que envolvam crimes de homicídio, latrocínio, lesão corporal, seguido de morte, extorsão mediante sequestro, seguido de morte, estupro, seguido de morte. Esses dados deverão ser publicados tanto no Diário Oficial de Minas Gerais quanto nos sites da Polícia Civil e Militar e também enviados ao Ministério Público Estadual e à Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Votaram sim 51, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1858 de 2015 do deputado Elismar Prado, que altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975, substituindo o Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna e GPDI como Índice Oficial de Atualização da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, o FEMP, pelo Índice de Preço ao Consumidor AM e PCA. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, substitutivo número 1, salvo, emenda. Em votação. 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 A presidência torna sem efeito esta votação porque nós temos deputados inscritos para a discussão do projeto. Com a palavra a deputada Laura Serrano para a discussão do projeto de lei nº 1073 de 2015. Com a palavra a deputada Laura Serrano. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas parlamentares. Eu queria hoje apresentar aqui a grande relevância desse projeto. É um projeto original que tramitava na casa e que foi anexado um projeto do governador do Estado que está relacionado à indexação, ao índice que vai ser utilizado para compensação inflacionária, para correção inflacionária da UFENG. Então, para poder explicar um pouco melhor como que isso afeta a vida das pessoas, queria explicar inicialmente o que é a UFENG. A UFENG é um valor de referência utilizado no Estado, inclusive utilizado como valor de referência para inúmeras taxas estaduais. E quando a gente fala em taxas estaduais, a gente está falando aqui de tributos. A UFENG, esse valor de referência que atrela a várias taxas estaduais, e para dar um exemplo prático, muito claro, a própria taxa de licenciamento anual de veículos, ela é referenciada na UFENG, ela tem uma correção inflacionária. Então, todos os anos, esse valor da UFENG vai ser corrigido pela inflação e é utilizado um índice oficial de inflação para que essa correção seja feita. Normalmente, o que estava previsto é que o índice utilizado para essa correção inflacionária era o IGPDI, o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, que é um índice que avalia a variação dos preços da construção civil e, por estar atrelado também à questão das commodities, é um índice bastante volátil e que é extremamente influenciado pelo câmbio. Normalmente, essa variação do IGPDI ou do índice que vai corrigir a UFENG, ela é uma avaliação da variação anual, pega-se o período de novembro a outubro para poder, então, corrigir os preços da UFENG, ou seja, o valor da UFENG, ou seja, corrigir também todas essas taxas estaduais para o ano seguinte. Nos últimos 12 meses, a gente teve um valor do IGPDI de cerca de 22%, ou seja, caso não houvesse essa proposição, caso não houvesse esse projeto de autoria do governador do Estado, as taxas estaduais teriam uma variação de cerca de 22% em 2021, incluída aí a taxa de licenciamento de veículos, taxas ambientais, diversas taxas, diversos tributos hoje pagos pelos mineiros. O projeto estabelece, então, que essa correção da UFENG, desse valor de referência das taxas estaduais, ele possa ser corrigido pelo IGPDI ou pelo IPCA, o índice que tiver a menor variação positiva no período. O IPCA, ele, inclusive, sendo o índice de preços ao consumidor amplo, ele é o índice hoje utilizado oficialmente pelo Banco Central para correção inflacionária em todo o país. Ele é o medidor de inflação oficial do Banco Central hoje no Brasil. E o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, ele mede a variação do custo médio de vida das famílias que tem uma renda de 1 a 40 salários mínimos. Portanto, também é um índice bastante utilizado em termos de medição de inflação, de correção monetária. O IPCA, nos últimos 12 meses, teve uma variação de 3,92%, ou seja, menos de 4%. Ao aprovarmos esse projeto, o que a gente vai estar colocando é que, ao invés das taxas estaduais no próximo ano terem uma variação de mais de 22%, elas terão uma variação de menos de 4%, uma correção inflacionária de menos de 4%. Isso é muito importante porque, como eu disse, é a correção da UFENG, que é o valor de referência para as nossas taxas estaduais e que afeta diretamente o bolso do cidadão mineiro, que paga a sua taxa de licenciamento anual de veículos, que precisa pagar outras taxas estaduais, e que, caso o projeto não seja aprovado, nós teríamos aí uma correção inflacionária de mais de 22%, mais de um quinto dos valores desses tributos. Com a aprovação do projeto, de autoria do governador do Estado, a gente vai possibilitar que sempre a UFENG, e, consequentemente, as taxas estaduais, elas sejam corrigidas conforme o índice que tiver a menor variação positiva. Ou seja, conforme o índice que for mais benéfico para o contribuinte mineiro, mais benéfico para o cidadão e para a população de Minas. Isso considerando o IGPDI e o IPCA, que agora pode ser introduzido como o índice geral de correção das taxas estaduais. O meu objetivo, então, hoje era justamente demonstrar como que essa correção, essa inclusão da possibilidade do IPCA como índice de correção da UFENG afeta diretamente a vida das pessoas, afeta diretamente o bolso dos mineiros, e como que os trabalhos dessa casa são relevantes e importantes para que a gente possa tomar providências e decisões que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas, que vão melhorar a possibilidade, inclusive, de poder de compra. À medida que a gente não contém esse aumento, que poderia ser um aumento muito exagerado, de cerca de 22% nas taxas estaduais, a gente permite que as pessoas tenham maior poder de compra para utilizar com o sustento da família, para utilizar de outras formas. Enfim, o meu ponto aqui é que é muito importante que o Estado mineiro sirva ao cidadão mineiro e não servir-se do cidadão mineiro. Então, esse ponto nosso aqui é de justamente demonstrar que a correção inflacionária, mesmo que necessária, ela deve seguir o indicador, o índice justo, que vai corrigir conforme esse indicador oficial, pesando menos no bolso dos mineiros. Muito obrigada. Obrigado, deputada Laura Serrano. Passaremos agora a palavra ao deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, 60 minutos, o deputado Virgílio Guimarães para a discussão do projeto de lei número 1858, de 2015. Parece que temos um problema com a conexão do deputado Virgílio Guimarães. Vamos aguardar um pouco mais para ver se restabelece a sua conexão o deputado Virgílio Guimarães, para que ele possa discutir o projeto de lei número 1858, de 2015, de autoria do deputado Elismar Prato. Temos, então, problema com o deputado Virgílio Guimarães na sua conexão. A presidência passa, então, encerra a discussão e vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 1, salvo, emenda. Em votação. Em votação, substitutivo número 1, salvo, emenda. Em votação, substitutivo número 1, salvo, emenda. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto pretende substituir o Índice Geral de Preços de GPDI pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, como balizador na inflação, que é usado como balizador na inflação do Brasil, como índice oficial de atualização da unidade fiscal do Estado de Minas Gerais, a UFENG. Ontem, esse projeto passou pela fiscalização financeira e orçamentária e recebeu o seguinte texto. Passou a permitir que a unidade seja corrigida por um ou outro indicador, prevalecendo a vantagem para o... Portanto, como dizia, o novo texto da fiscalização financeira, que foi o aprovado, passou a permitir que a unidade seja corrigida por um ou outro indicador, prevalecendo o índice que tenha reapresentado a menor variação positiva acumulada no período e desprezando efetuais variações negativas acumuladas dos referidos índices. As atualizações são calculadas entre os meses de novembro de um ano e outubro do ano seguinte. Dessa forma, a ideia dos parlamentares é garantir o benefício do contribuinte, levando sempre em consideração o benefício do contribuinte escolher o melhor índice para balizar a UFENG. Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Salve, emenda. A presidência coloca em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. A presidência coloca em votação. A presidência coloca em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares analisam agora a emenda a este projeto. É uma emenda que foi aprovada pela Comissão de Fiscalização Financeira também ontem, que dispõe sobre imposto, sobre transmissão, causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCD. A emenda passa a prever que, em relação às doações ocorridas anteriormente à publicação da lei, a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos a contar do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador para promover o lançamento do crédito tributário, desde que efetuado até o dia 1º de janeiro de 2018. Esperado o prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Esse é o teor da emenda nº 1, que está sendo apreciada agora em segunda chamada. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovada a emenda nº 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de nº 3.578, de 2016, dos deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1 da Comissão de Educação. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Educação. No decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado André Quintão, que recebeu o nº 1 nos termos do artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno. A Presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Desenvolvimento Econômico para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.028 de 2017 do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Esmeraldas o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação substitutivo nº 2. Em votação. A Presidência vai submeter a matéria a votação do projeto na forma 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 do projeto na A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Pode ir? Este projeto de autoria do deputado Cássio Soares está em primeiro turno e prevê que o Poder Executivo doe ao município de Esmeraldas um terreno no tamanho de 492 metros quadrados. Segundo a justificativa, este imóvel deve ser usado pelo município para a construção de uma creche comunitária. Legenda por Sônia Ruberti A presidência torna sem efeito essas votações e passa a votação, agora sim, de forma correta, em primeiro turno, do projeto de lei número 4028 de 2017, do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Esmeraldas o imóvel que especifica. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, o substitutivo número 2. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo município de Esmeraldas. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo município de Esmeraldas. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo município de Esmeraldas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este é o projeto do deputado Cássio Soares, que prevê a doação de um imóvel do Poder Executivo ao município de Esmeraldas. Ele tem 492 metros quadrados e deve ser destinado à construção de uma creche comunitária. Ele deverá reverter ao patrimônio do Estado se, em prazo de 10 anos, não tiver sido construída ainda a creche comunitária, como está previsto no projeto. Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.485 de 2017 do deputado Antônio Jorge, que dispõe sobre a política de atendimento ao portador de doença de Parkinson no Estado e estabelece diretrizes para atenção a ele. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto da forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o substitutivo número 1. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este é o projeto 4.485 que está em primeiro turno e diz respeito à política de atendimento à pessoa com doença de Parkinson. O projeto estabelece dois objetivos dessa política. Aperfeiçoar o atendimento ao Parkinsoniano, mediante a articulação e a humanização dos serviços de saúde da rede sócio-assistencial e do sistema de justiça. E assegurar o atendimento integral e multiprofissional ao paciente. Ele prevê ainda que as ações direcionadas à efetivação da política serão feitas de modo intersetorial, obedecendo a nove diretrizes, entre elas a ampliação da rede de atendimento ao paciente de Parkinson, com a efetiva articulação de órgãos públicos, entidades da sociedade civil e colaboradores. E uma padronização da metodologia dos serviços com a capacitação continuada dos profissionais. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4.869, de 2017, do deputado Cristiano Silveira, que confere ao município de São Tiago o título de capital estadual do café com biscoito e da outras providências. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, com a emenda número 1 que apresenta. A comissão de desenvolvimento econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta e pela rejeição da emenda número 1 da comissão de justiça. Em discussão ou projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o substitutivo número 1, salvo, emenda. Em votação. E aí E aí A presidência vai proceder A segunda chamada de votação Em votação Este projeto, o deputado Cristiano da Silveira Pretende conferir ao município de São Tiago O título de capital estadual do café com biscoito Segundo o justificativo do projeto O município produz 150 toneladas mensais de biscoitos E se destaca como um grande produtor Desse tipo de produto Que é feito de forma caseira É uma tradição, fruto de mais de 200 anos de história Que está ligada à cultura do município Atualmente há 60 fábricas biscoiteiras Com mais de 100 variedades sendo comercializadas E empregando quase um terço da população local Direta ou indiretamente Na produção do biscoito caseiro Ela é vendida para todo o estado E também para outras unidades da federação Um dos eventos mais importantes da cidade de São Tiago É a festa do café com biscoito Que é já uma festa tradicional da cidade Na última festa A festa de 2017 Que é que está registrada Produziu 5 toneladas de biscoito 43 senhoras e senhores deputados Não houve voto em branco E 3 senhoras e senhores deputados Votaram em branco Não houve voto não 43 votos sim Portanto está aprovado O substitutivo número 1 Com a aprovação do substitutivo número 1 Ficam prejudicados a emenda número 1 E o projeto original Discussão em primeiro turno Do projeto de lei número 5.344 De 2018 Do deputado João Vitor Xavier Que autoriza o poder executivo A fazer reverter ao município de Santa Vitória O imóvel que especifica A comissão de justiça conclui Pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 Que apresenta A comissão de administração pública Que opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 1 Da comissão de justiça Em discussão O projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Por meio da plataforma Se leges Em votação Substitutivo número 1 Em votação O problema Não há oradores inscritos E aí A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação Este projeto em primeiro turno, o deputado João Vitor Xavier Diz respeito a um imóvel de 7.200 metros quadrados no município de Santa Vitória Esse imóvel foi incorporado ao patrimônio do estado por doação do município de Santa Vitória Para fins de implantação de uma escola estadual de ensino médio Mas como não ocorreu isso, em face desse descumprimento das obrigações A doação do terreno do estado deve ser revertido com o intuito de que o município possa agora Utilizá-lo em conformidade com o interesse da localidade Que é para a implantação de uma escola estadual Votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1 Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 853 de 2019 Do deputado Tito Torres Que autoriza o poder executivo a doar ao município de Itabira o imóvel que especifica A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges Em votação substitutivo número 1 Em votação Em votação Em votação A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação Esse projeto em primeiro turno, o deputado Tito Torres pede autorização Para o poder executivo DOI ao município de Itabira um imóvel de 3.016 metros quadrados Este imóvel deve ser usado, segundo o projeto, para compor o patrimônio público municipal E destinado a algo que seja de interesse público da comunidade de Itabira Obrigado! Obrigada! 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 votaram sim 51 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem voto em branco portanto está aprovado substitutivo número um discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.142 de 2020 do tribunal de justiça que unifica os quadros de pessoal dos servidores da justiça militar de primeira e segunda instâncias do estado de minas gerais e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta as comissões de administração pública de segurança pública de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um da comissão de justiça em discussão o projeto não há em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silégios em votação substitutivo número um em votação silêncio 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 em votação E aí A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que foi emitida em 2016. Votaram sim 51, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião especial também de hoje, às 17 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.